Yo Zownitas! Sejam bem-vindos ao laboratório de Zown! Bem-vindos a minha playlist para você fazer a melhor melhor de 10 ever Para se tornar o melhor melhor jogador ever também Hoje a gente vai estar analisando a rota topo Como que faz para você ganhar a sua melhor de 10 jogando apenas de topo Então eu vou estar listando aqui alguns dos pontos que você deve estar focando Para você ter a melhor de 10 mais tranquila da sua vida Ok? Então vamos começar Primeiro, campeões que você deve focar são lutadores que consigam ficar bem tanque E mesmo assim ter o poder de duelo alto O campeão modelo para isso seria o Yorick Ele é estável, dá dano nas TFs, tem presença de mapa e consegue empurrar torres fácil Lembrando, clã, que muitos de vocês devem estar pensando quais campeões fazem isso Na aba do League of Legends lá, de tipos de campeão, procure por Colossos Esses são os campeões perfeitos para você estar utilizando na rota topo Ok? Todos os Colossos são ótimas opções para você estar escolhendo na rota topo E se você quiser se adentrar mais a isso, procure por lutadores também E foque nos lutadores que são split, ou seja, campeões que ficam na rota topo para sempre Ok? Agora vamos para a segunda dica que é justamente o split Foque bastante em fazer split, ou seja, foque muito em ficar na rota o máximo que puder E sempre que você ver algo acontecendo, teleporte Nem pense duas vezes, só teleporta Você viu que o pessoal está começando a se organizar ali Juntou um ou dois, já começa a teleportar numa tropa, numa sentinela Teleporta mesmo, começa as teamfights, não tenha medo de fazer isso, sério Principalmente se você estiver jogando com campeões de iniciação, que nem o Malphite E só teleporta, não tenha medo de fazer isso, sério Fica sempre de olho no minimapa E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora Dê muita atenção ao minimapa A cada último golpe que você der, dê uma olhada para o minimapa Então pegou o last hit, olhou para o minimapa, last hit, olhou para o minimapa Faça isso o tempo inteiro Tenha o costume de fazer isso E assim que ver o pessoal se organizando lá, peijar, teleporta, não tenha medo mesmo É sério, gente Não tenha medo de gastar o teleporte Você tem que gastar ele umas duas vezes por 10 minutos O que significa que você tem que gastar ele sempre que ele tiver Não, não tem outro não, só gasta mesmo, não tenha medo Bom, quando você for jogar na rota topo Nem se preocupe tanto com os matchups Porque tem muita gente que fica focada nos matchups Acha que o matchup ruim vai acabar com o jogo Mas não, os matchups não vão influenciar tanto assim o seu jogo Só pega o seu campeão e vai para a rota topo Porque você vai estar jogando na MD10 Unranked Então você vai cair com jogadores muito bons Que vão ganhar de você de qualquer jeito Da mesma maneira que você vai jogar com jogadores muito ruins Que você vai vencer de qualquer jeito também, independente do seu campeão Então jogar com um campeão que você se sinta bem estável para jogar Que você consiga virar o jogo, sei lá, no final de partida Vai ser muito importante aqui Principalmente, né? Porque o campeão que você está escolhendo na rota topo Principalmente na rota topo Eles são muito focados no final da partida Então esses campeões se destacam muito no final da partida Não desista nunca E nem se preocupe também Não se cobra muito caso você perca a sua MD10 Porque você pode estar recuperando ela depois Quando você termina a sua MD10 As próximas 20 partidas que você estiver fazendo, né? Por exemplo, caindo no prata 5 Então as próximas 20 partidas vão manipular muito o meu MMR Então você vai estar ganhando muito mais pontos Você vai estar perdendo muito pontos também Mas isso vai estar compensando aí Caso você seja, por exemplo, de um elo maior E acabou perdendo por azar e caindo no elo mais baixo Então não desista nunca É muito importante para o top laner ficar na partida até o final Todos os top laners são campeões que brilham somente no final da partida Tancando e matando todo mundo Então foque nisso Foque em ficar até o final da partida Foque em ser estável E principalmente participar de 100% das lutas No outro vídeo da playlist Eu comentei que o ADC deveria participar da maior parte de lutas que puder Só que o top laner tem que estar em todas elas Em todas Você carrega esse teleporte por causa disso E você já deve ter visto que esse aqui é um vídeo sobre simulador de teleporte Porque é justamente isso que falta na maior parte dos top laners Teleportar na hora certa Entrar no meio da teamfight Tancar Fazer a diferença ali Quanto mais cedo você terminar a partida Quanto mais cedo você pegar a vantagem Melhor vai ser o resultado da sua partida Então foque bastante nisso Foque bastante em fazer os seus itens na rota topo Foque bastante em split E quando você ver uma boa oportunidade para estar junto do seu time Teleporta Não tenha medo de fazer isso Sério E principalmente Foque muito em farm Muito mesmo Não fique fazendo jogadas agressivas Não saia da rota aleatoriamente Você viu que seu caçador está sofrendo lá no meio Não saia da rota para ir até o meio para ajudar seu caçador Fique na rota farmando o máximo que você puder Você viu que está rolando uma teamfight Teleporta Por exemplo Meu caçador está perdendo na selva Aí o top lane do time deles desce E aí o meu mid sobe Aí eu tenho que ir também Porque vai rolar uma teamfight Mas se só está o seu caçador E só está o caçador adversário brigando lá Deixa os dois brigarem Sem bolar lá Ganha quem for o melhor Não tem problema Você tem que focar no seu jogo Porque o top lane ele é uma role muito egoísta Então se você sai Você acaba ficando muito para trás em comparação ao adversário Lembre-se que a cada 15 de farm Menos de 15 de farm inclusive Você vai estar ganhando um abate em dinheiro Então às vezes você sai da rota Você acaba perdendo duas rotas Só que passa ali Você vai ter perdido mais ouro do que se você tivesse pego kill Então é muito importante você farmar É muito importante você se esforçar Em pegar bons números de last hit Tomar cuidado com os trades Inclusive para você não ser dominado Principalmente jogando contra campeões hyper carry Como a Fiora e a Riven Mas sinceramente Esses vão ser os mais fáceis que você vai enfrentar Porque esses são campeões muito egoístas E jogando com esses lutadores E esses colossos Que eu passei para você Que nem o Sion, o Garen, o Darius, o Yorick Você vai se destacar muito mais na partida Porque são campeões que fazem muito mais do que uma Riven Ou uma Fiora Mesmo que elas estejam fidadas A menos que o cara jogue muito bem E nesse caso Se o cara jogar muito bem com esses campeões Você não vai ter muito o que fazer mesmo Só sentar e chorar Esperar a partida terminar E ir para a próxima Aprender Porque às vezes você vai cair com diamante Vai ter um cara perdendo lá no diamante Às vezes ele pode estar caindo na sua partida Então aprenda com ele Mesmo que ele vá na rota meio E você nem esteja nada a ver com o meio Às vezes o bronze ganhou 5 partidas E caiu no seu elo E o diamante perdeu 5 partidas E caiu justamente contra esse bronze E aí rola aquele stomp maroto Pode estar acontecendo Não se importe muito com isso Isso pode estar acontecendo O máximo que você pode fazer É assistir o replay Ver como esse diamante joga Para estar aprendendo Por que ele está no diamante Entendeu? Porque se ele está no diamante Às vezes ele faz alguma coisa específica Para estar no diamante Ninguém está no diamante Por sorte não Pode ficar tranquilo em relação a isso Então Essas foram as minhas dicas Para você que vai jogar na rota topo Eu espero que você consiga se dar bem E principalmente Lembre-se que Mesmo que você perca a rota A MD10 Você vai estar recompensando ela depois Lembrando que Foque bastante No mesmo campeão Em um ou dois campeões Não expanda muito Seu esculpa Não vai jogar com 10 campeões Joga com um, dois ou três Não o máximo Você pode estar focando Em tier list Ou não Depende completamente de você Jogue com um campeão Que você se sentir mais seguro Com o que você se sentir mais estável Foque bastante no farming Participar de teamfight Tem campeões que são melhores nisso Como por exemplo O Malfit Vai direto para o jogo Jogue suas partidas E um grande abraço Para você Meu caro amigo Estou aqui torcendo por você E um grande abraço